E teoria. O conceito de consumidor, acabei de mostrar pra vocês, o conceito de consumidor eu li pra vocês na verdade, que é exatamente o que nós temos no artigo 2º. Toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto como destinatário final. Aí a gente vem pras teorias. Ó, as teorias que nós temos hoje é teoria finalista, teoria maximalista, teoria do finalismo aprofundado. Sem perder tempo, eu já vou dizer pra vocês, a teoria que o STJ adota é a teoria do finalismo aprofundado. Mas vamos lá entender de forma pormenorizada o que quer dizer cada uma dessas teorias. Ó, teoria finalista. O destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço. Não basta ser destinatário fato. Sendo necessário também ser destinatário econômico final do bem. Ou seja, aquela pessoa retira aquele produto do mercado, ele retira ali das práticas igrejas pra um consumo próprio. Consumo próprio, domiciliar ou como é que a maioria da doutrina chama? Consumo próprio ou familiar. Se você for fazer uma interpretação literal, a partir do momento que nós falamos, ó, eu só posso considerar consumidor, a partir da teoria finalista, aquele consumidor, pessoa física, que adquire um produto, que retira um produto do mercado e ele ou a sua unidade familiar irá consumi-lo. Se não for assim, não dá pra considerar aquela pessoa como consumidor. Só que aí você percebe que a partir desta análise da teoria finalista, o que é que nós temos? Nós temos uma restrição muito grande. Isso fica muito restrito. Aí nasce, surge a segunda teoria que tenta ampliar essa conceituação, como o próprio nome já diz, teoria maximalista. Ela tenta maximizar essa interpretação de consumidor de tal modo que ela entenda a seguinte maneira. Ó, não basta, não precisa aquele consumidor retirar o produto e consumi-lo ou ele ou a unidade familiar dele. Desde que ele retire do mercado, não importa a destinação. Ó, não importa a destinação. Tanto é que ele pode retirar o produto do mercado e dar uma destinação econômica diversa. Exemplo, imagine que eu tenho uma fábrica de calças jeans, de produtos de vestimentas jeans, casaco jeans, calça jeans, tudo jeans, tá? Só que aí, veja, eu vendo calças jeans na minha fábrica de todas as cores. Vermelho, azul, verde, rosas, roxo, preto, branco, enfim. Pra atingir as calças jeans, o que é que eu faço? Eu vou ao mercado e compro tinta. Volto, eu tô te dizendo. Eu vou ao mercado e compro tinta. Qual é a diferença? Se eu fosse analisar a partir da teoria finalista, eu não poderia ser considerado consumidor, uma vez que as tintas que eu estou adquirindo, elas estão sendo destinadas a atingir as calças jeans que serão colocadas à venda posteriormente. Então, eu tô dando o quê? Eu tô dando uma destinação econômica, mas não fática. Entenderam a questão? Na teoria maximalista, eu dou uma destinação econômica, mas não fática. Na teoria finalista, esqueça. Destinação, e aqui, pessoal, prestem atenção. Destinação, a acepção dessa palavra destinação quer dizer finalização. É o encerramento da cadeia consumirista. Quando eu falo lá na teoria finalista, ó, destinação fática e econômica, por exemplo, tá dando uma finalização. Então, encerra por ali. Encerra por ali. Aqui, na teoria maximalista, não encerra por ali. Tinta, nesse exemplo que eu dei, vai servir para atingir as calças jeans, ela vai ser utilizada conforme o produto que eu comercializo, para agregar o valor ao produto que eu comercializo, para depois eu vender aquele produto que são as calças jeans no valor X. Quer outro exemplo? Um exemplo agora que eu posso dar até como pessoa física? Advogado. Advogado que compra um computador para fins profissionais, ele vai colocar aquele computador em seu escritório. Ah, professor, ele retirou do mercado, certo? Ele tá servindo como um bem utilizável em um serviço que ele vai prestar. Se eu fosse analisar a partir da teoria finalista, eu não considerava ser advogado como consumidor. Eu considero ele consumidor a partir da acepção da concepção da teoria maximalista. Que maximiza. Que maximiza, como o próprio nome já diz. Só que aí veio o STJ do seguinte, ó. Nem um, nem outro, nem oito, nem oitenta. Eu não posso ser restrito demais, eu não posso ampliar demais. E a análise que vocês estão fazendo para tentar entender, interpretar a concepção do termo destinatário final tá advogada. A análise não parte dessa premissa. Pra que eu possa considerar um consumidor, pra que eu possa configurar um consumidor a partir do próprio artigo segundo que tá querendo me dizer, eu preciso entender uma questão muito simples. E é uma questão que está literalmente expressa no artigo 4º, inciso 1. É entender a vulnerabilidade daquele consumidor. A vulnerabilidade daquele consumidor perante aquele fornecedor. E ora, lá no artigo 4º, inciso 1, das políticas nacionais das relações de consumo, o que é que nós temos? Todo consumidor é vulnerável. E aí, gente, cuidado. Porque a vulnerabilidade que nós estamos se referindo aqui não é uma vulnerabilidade tão somente sócio-econômica. Lá no processo civil, quando a gente estuda o processo civil, pra entender um pouco, por exemplo, sobre a possibilidade do benefício da justiça gratuita, nós entendemos, nós falamos sobre a questão da vulnerabilidade sócio-econômica. Aqui, não estou apenas tratando isso de vulnerabilidade sócio-econômica. Aqui eu posso ter vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade científica, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade fática. Exemplo. Vou seguir esse exemplo aqui da empresa de calças jeans e da empresa de tintas. Ora, eu sou um experto na fabricação de calças jeans. Se você me perguntar como é a produção, a fabricação das calças jeans, como é a composição do tecido, você vai saber o que dizer. Mas eu vou saber explicar com a expertise a composição da tinta. Não. Claro que. Óbvio. Então eu tenho uma vulnerabilidade técnica. Eu tenho uma vulnerabilidade técnica em comparação com aquela empresa que fabrica as tintas. Eu sou um advogado. Se você perguntar sobre o nicho de mercado que eu atuo, direito de consumidor ou direcicível, eu vou saber testar alguma coisa. Eu tenho uma expertise nessa área. Mas sobre o computador, eu não tenho. Eu vou ter a mesma capacidade do que o comerciante ou o próprio fabricante que fabrica o computador? Claro que não. Então a análise a ser feita é a partir da existência de um elemento chave, vulnerabilidade, que é exatamente o que o STJ buscou, através da teoria do finalismo aprofundado. Tem como premissa a análise da vulnerabilidade sobre os seguintes aspectos. Técnica, científica, jurídica e hipossuficiência econômica. Técnica, científica e hipossuficiência econômica.